Eu nunca pensei de eu ganhar uma casa como essa daqui, mas estou debaixo de uma casinha enorme e o sonho é essa casa bem aqui. Essa é Dona Antônia e esse é um abraço de gratidão ao prefeito Júlio Cascaria. Hoje o prefeito entregou para ela, concretizou o sonho da casa própria e aí o gesto de gratidão, de demonstração, de carinho, como vocês podem ver. A casa foi construída com recurso próprio do prefeito, que logo convida todos para conhecerem as repartições da residência. Ali, o prefeito não só entregava uma casa, mas sim realizava um sonho, o sonho da casa própria. A começar pelo chaveiro, já percebemos que o presente é bem caprichado e de alto nível. Eu estava ranchada em uma casinha ali, no inverno, era muito de balde, era debaixo das goteiras e eu estava dormindo. Quando eu bati a chuva na tela da casinha que eu estava, eu já corria com o couro, porque a gente tinha até medo de pegar um ramo, correndo na chuva com as bacias d'água, jogando para o terreiro. Aí eu digo, mas eu tenho muita fé em Deus que eu ganhei a casinha e ganhei, estou debaixo dela. O esperançado do Cascaria fazer isso para mim, mas ele fez. E eu amo Cascaria, de coração. E eu amo Cascaria. E eu amo Cascaria fazer isso para mim, mas ele fez. E eu amo Cascaria.